Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Alexandre Marvila do canal Frutífero, com mais um vídeo aqui do meu canal. Eu não sei se você lembra, mas você que tem acompanhado meu canal aí, há alguns meses atrás aí, eu plantei esse maracujazeiro, coloquei para ramar aqui no meu muro, muro da minha casa, coloquei arames e vim trazer para vocês aí a atualização, uma novidade. Olha aí, já estão surgindo frutos, está vendo pessoal? Aqui olha, olha aí. Já estão surgindo frutos e flores, está vendo pessoal? A Mangangava fez uma visita aqui ao maracujazeiro e contribuiu para que surgissem esses belos frutos de maracujá. Em breve iremos estar tomando suquinho de maracujá orgânico, tá bom pessoal? Eu sei que eu estou em falta aqui no canal, eu preciso estar interagindo mais com vocês, mas devido a minha luta do dia a dia, que eu sei que todo mundo tem luta, falta de tempo, eu não tenho respondido aos comentários de vocês, nem visitado ao canal de vocês, mas me abandone não, tá pessoal? Assim que puder, eu sei quem tem sido fiel aí do canal, sei quem é fiel, eu vou estar visitando e assistindo o vídeo de vocês, interagindo com vocês. Um forte abraço aí meus amigos, aqueles que estão se inscrevendo a partir de hoje, aqueles que já são inscritos há bastante tempo, saudade de vocês, viu? Forte abraço!